Novo é o torcedor! Chico Jorge conferirá a escalação dos fulventes do Toregão para a partida de hoje, Fidel! 22, Carlos Miguel! 5, Fausto Vera! 6, Fabio Santos! 8, Renato Augusto! 11, Romero! 14, Caetano! 19, Gustavo Silva! 20, Juliano! 23, Fagner! 24, Cantinho! 26, Fio! 33, Oliveira! 25, Bruno Mendes! 25, Bruno Mendes! 25, Cerro Nen menor! 25, Lucas final! Três, Lucas Felíssimo! Quatro, Gil! Seguradetes primeiros do nosso partido em prisão! Oito e quatro, Gabrião Toscano! Sete, oito! Dez, Matias Rojas! Oito e sete, Pedro! Três e seis, Suezler! Nove, Miguel Alberto! Dez, Matias Rojas! É como o Flamengo Flamengo! É como o Flamengo Flamengo! Não abre cadeia, vou vestir meu marco mesmo, alguém negro tem que ter respeito, amor a camisa, vou como o Corinthians, em qualquer lugar. Vou cantar para o Timão ganhar, eu te amo, Maringão, eu te quero bem. Se inscreva-se no nosso canal, Atal Sweeux, atal build-up com Deus, atal brewer кукол. Atal 여ik сюда, atal branle maissa,ıytegrenade, cner spellロ Feed-up com Deus, atal той großen guy yeah 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 yeah. Se inscreva Murray Downhol necessaire, atal lbs você câncer de vai na Pan Amor. O Correio Gale! Dale, dale, o Correio Gale! O Correio Gale! Dale, dale, o Correio Gale! Dá-lhe, dá-lhe, o Keringão! Lhe, dá-lhe, dá,lhe! Do Judeneu, vem a database do Brasil. Getar,lhe, vem a Embraer do Brasil. You, 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 you! O campeão dos campeões O campeão dos campeões O campeão dos campeões O campeão dos campeões Aqui vem do bandido de lá, eu tô fortinho do ano, eu tô fortinho do ano, eu tô forte do ano, eu tô forte do ano, eu tô forte do ano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?